Eu sou o Niel Rapaz 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 DJ Rude é o terror! VAAAAAI!!! 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 VAAAAAI!!!! DJ Rude é o terror! VAAAAAI!!! VAAAAAI!!!! VAAAAAI!!!! É SOU UNIÃO RAPA! É SOU UNIÃO!!!! É SOU UNIÃO!!!! VÔ Jogar uma capoeira agora! Jardim São Paulo, Estã seja boa, tão! Naiteiro! Toca um negócio aí! É Sourinho, rapaz Quero ver quem vai encarar 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 Quero ver quem vai encarar